Aí galera, consegui reservar um quarto, tá lotado. A minha sorte que eu mandei mensagem pra mocinha, ela conseguiu reservar pra mim. Já peguei a chave. Olha o lugar aqui que é bonito, ó. Vou tentar subir o drone depois daqui. Vou tentar filmar, tem piscina pro lado de lá. Eu li pelo site, né? Então, vamos lá. Hoje aqui é 301, não sei se tá dando pra ver, tá escuro. Olha aí, hoje é... Hoje três camas, né? Aqui tem sala de jogos, piscina, né? Tem duas piscinas, quadro de tênis. É bem simples, né? Mas tá bom, né? E é isso aí, galera. Logo mais aí vai ter vídeo pra vocês, né? Aqui de Atibaia. Tchau. 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 Tchau.